Qual o propósito da Mucane Shop? A Mucane Shop primeiramente nasceu de um sonho, uma vontade que parte do coração, da alma. Vontade de resgatar o conhecimento tradicional, ancestral, das plantas medicinais e aliados às práticas xamânicas, indígenas e dos povos originários. Reconectar-se com a sabedoria e o conhecimento ancestral refere-se a valorizar e resgatar os ensinamentos, as práticas e as tradições que foram transmitidos de geração em geração ao longo dos séculos. Para isso, precisamos honrar e preservar a história e as tradições de uma comunidade. Através das gerações. É com tudo isso que a Mucane Shop nasceu. Nasceu com esse propósito de manter vivo em nossa vida as práticas ancestrais milenares usando as plantas medicinais. Em 2012, os tempos eram de muitas mudanças. E a Mucane Shop realmente nasceu com o propósito de resgatar o uso ancestral e tradicional das plantas medicinais de diversos povos nativos, de várias partes do mundo. E começando pela Amazônia. A parceria entre eu, Sarita Mucane e o Gabriel Pazzo, veio através da conexão da Rainha da Floresta, onde depois de um trabalho no Reino do Sol, uma antiga igreja de Santo Daime, situada na cidade de São Paulo, eu então convidei o Gabriel Pazzo para expor junto comigo numa pequena mesa ali fora. Depois do trabalho, foi que começou essa linda história até os dias atuais. Naquele momento, a nossa euforia era levar as medicinas da floresta de tão grande que era a nossa alegria, que então convidei o Gabriel para participar comigo de uma exposição um pouco maior, uma feira enorme que ia acontecer dali há algumas semanas, que se chamava Místico e Fé, organizado na época pelo Claudinei Pietro. Então, o estande da Mucane Shop foi um sucesso. E eu chamei minha mãe, meu irmão, meus amigos, todos eles para me ajudar nesse evento. Em 2013, a Mucane Shop, recém-germinada, ainda estava entendendo como seria seu cotidiano e o que era a rotina de uma loja. Uma longa temporada foi gasta em Alto Paraíso de Goiás, percorrendo várias cerimônias do Festival Condor Eagle e é onde a gente pôde expor, em vários lugares diferentes da cidade, o nosso trabalho. Tudo isso foi uma grande jornada, muitas descobertas, as semanas e os meses se passaram. Então, eu e o Gabriel Paz decidimos que voltar para São Paulo seria a melhor forma de realmente expandir o trabalho e conectar com os povos originários. Que, além da Amazônia Brasileira, a gente expandiu para a Amazônia Peruana e Boliviana. Assim, a gente regressou à cidade de São Paulo e ali estabelecemos o estoque na loja no bairro da saúde, onde estamos até hoje. O ano de 2013 foi de muita peregrinação. Nesse ano, também fomos conhecer de perto o trabalho dos povos indígenas da Amazônia Peruana, através da etnia dos chipibos. Nessa época, o Gabriel Paz tinha cabelos longos e os meus eram pretos. 2014 apontava no horizonte. A gente havia lançado a loja virtual, mas não tínhamos a menor ideia de como que usava aquele sistema e tudo isso tomou muito do nosso tempo. E esse ano, nós tivemos a coragem de encarar o Festival de Música Eletrônica, conhecido como Universo Paralelo. Tivemos contato com mais de 20 mil pessoas. Mudamos a logo e, enfim, começamos a criar mais raízes na cidade de São Paulo. Fundando, assim, a Casa Mucá, um espaço destinado às vivências, cursos, workshops e oficinas que estavam relacionadas ao xamanismo e a loja Mucanixó. Mudamos a logo. A primeira cerimônia de inauguração da Casa Mucá foi extraordinária. E estavam presentes indígenas, yanomames, hunikuins, shenanawa e ashaninkas. Tudo na maior simplicidade e, como sempre, com muita alegria. Em 2015, começamos a entender que tudo na vida tem um propósito e tudo na vida precisa de estrutura para alcançar esse propósito. 2016 chegou e a grande oportunidade de nós melhorarmos o atendimento no balcão, pois, afinal de contas, quem é que lembra daquela época? Gente, um espaço super pequeno. Então, nós passamos a ter mais colaboradores fixos. E até a minha mãe, Gisélia, veio trabalhar conosco, cuidando do financeiro e da parte contábil. Essa fase foi muito especial. A gente ter pessoas de confiança ao nosso lado é fundamental. Em 2017, depois de alguns anos, tendo como foco a realização de eventos que pudessem gerar esses encontros maravilhosos para podermos vender os produtos e levarmos a mensagem da Mucani Shop para diversas pessoas, nós realmente começamos a estabelecer uma sede fixa em São Paulo. Nesse ano, nesse pequeno espaço disponível, nós realmente estruturamos o nosso estoque e começamos a montar uma lojinha física, ainda bem pequena, com algumas estantes. Começamos a montar e enviar diariamente os pedidos feitos em nossa loja virtual. 2018 foi o ano em que decidimos investir realmente em nossa loja virtual. Tudo o que a gente queria era melhorar, mas não foi simples, foi bem complexo. Nunca esperamos o momento perfeito para começar a realizar os sonhos e os projetos. Sempre começamos o trabalho com o melhor que podíamos no momento. Trabalhamos arduamente para melhorar as condições de trabalho dos funcionários, dos colaboradores e no atendimento ao cliente, que sempre foi a nossa prioridade. Depois de muitas mudanças, viagens, inícios, transformações e de todo esse trabalho, neste ano de 2019, eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia, onde pude rever pessoas queridas e comungar novamente com as medicinas da floresta. Ao mesmo tempo que as atividades na Casa Mucá continuaram a se fortalecer, as rodas de tambores mensais, os cursos, os rituais, as cerimônias, a loja Mucani Shop também se consolidou como uma referência e uma autoridade dentro do mercado. Nesse ano, tivemos a grande alegria de trazer o Lakota Vernon Foster na Casa Mucá, tradicional homem de medicina nativa norte-americana, para fazer uma roda de tambores conosco. 2020, iniciamos o ano com uma grande mudança. Nós já havíamos programado a ampliação da nossa loja física, pois, afinal, depois de tantos anos atendendo naquele espaço tão pequeno, compartilhando o estoque com atendimento ao público, resolvemos ampliar nossas acomodações. E isso, claro, foi realizado com planejamento. Então, iniciamos o ano sabendo que haveria essa mudança. Com muito entusiasmo, instalamos a loja e logo em seguida tivemos a grande surpresa que atingiu todo o planeta. E semanas depois, após a inauguração da nossa nova loja, tivemos que fechar as portas devido à atual situação que atingia todos naquela época. Em 2021, as parcerias continuaram prosperando e muitas convergências positivas deram forças para seguirmos adiante. Apesar de termos permanecidos a maior parte do tempo fechados, como loja física, a loja virtual continuou muito forte. O ano de 2022 seguiu na mesma vibração. Começamos a produzir algumas plantas medicinais na Escola Viva, no sítio Mukaya. Trabalhar com o conhecimento tradicional requer dedicação, foco, garra, muita flexibilidade. Lembrando que a Mukaya Shop sempre atendeu seus clientes, parceiros e colaboradores como uma verdadeira família. Sempre buscamos apoiar irmãos e irmãs que estão na mesma caminhada, facilitando parcerias e muitas vezes apoiando outros pequenos negócios que estão se iniciando. Tchau! 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 Tchau!